Oi gente, eu vim aqui hoje porque mais uma vez estou indignado e eu vou mostrar para vocês e vou contradizer tudo o que foi dito lá no outro canal e mostrar para vocês que aquilo tudo é mentira, que a planta não vive dentro de um saquinho de papel, não brota dentro de um saquinho de papel, não precisa de escuridão para brotar, pelo contrário, ela precisa de luminosidade e liberdade uma planta dentro de um saquinho de papel, ela permanece no escuro, é como se o planeta perdesse o sol, ficássemos no escuro o que aconteceria com a terra? Fim do mundo, todos nós morreríamos, primeiro morreriam as plantas por falta de luminosidade a mesma coisa é colocar uma planta dentro de um saquinho de papel, a planta gosta disso aqui gente liberdade, liberdade, viver livre, com bastante luminosidade, raízes soltas, assim como estão todas as minhas orquídeas aqui vou mostrar bastante plantas aqui para mostrar para vocês, liberdade, liberdade, liberdade isso aqui é o que a planta gosta, não de ficar presa dentro de um saquinho de papel quem quiser fazer a experiência faça, mas já antes de fazer já dá tchau para a planta, porque ela vai morrer você tirando a luminosidade de uma planta, mantendo ela abafada dentro de um saco de papel você está dando a morte a sua planta e não uma chance dela sobreviver a planta quando ela não tem raiz faça isso aqui ó, amarra num pouquinho, deixa ela livre, umideça ela tá? Quando ela não tem raiz não leve ao sol, mantenha numa luminosidade boa mas sem sol e vá borrifando água que ela automaticamente por instinto de sobrevivência ela vai te dar raízes eu estou mostrando algumas plantas aqui, desculpe eu estou com a câmera invertida não sei se está filmando legal plantas com liberdades, tenha uma olhada nisso aqui, agora eu vou subir para o meu orquidário para mostrar para vocês que a planta gosta disso aqui gente, não ficar presa dentro de uma escuridão a planta gosta disso aqui ó, liberdade, 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 é isso que a planta gosta, de ficar livre sempre, com bastante luminosidade, não sem sol, sem o sol a planta morre, morre estou subindo aqui devagarinho, estou tentando mostrar algumas coisas para vocês tá gente, ó, dá uma olhada, por favor, prestem atenção, como a planta gosta de viver como se estivesse na natureza livre, 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 não presa, não vai atrás dessas orientações tenho nada contra o menino lá, mas pelo amor de Deus rapaz começa a estudar um pouquinho sobre o que você vai falar pense um pouco, que atrás dessas, dessa telinha tem gente que vai seguir esse conselho mentiroso seu essa fake news e vai matar suas plantas, que você não tá nem aí, já tá na cara que você não tá nem aí você não responde nem comentários você não responde nem comentários e aqueles que fazem uma pergunta que você não sabe responder porque você bloqueia esse é o mal do covarde do fake news tá provado aí no país aí o que deu as fake news olha aqui gente, tô mostrando pra vocês plantas com liberdade olha enraizamento por favor, gente eu tô brigando por causa das meninas das orquídeas dá uma olhada nisso gente por favor dá uma olhada nisso liberdade olhem não sei se tá ficando uma boa filmagem eu não estou vendo que eu tô filmando eu estou com um pau de selfie aqui ó tentando filmar e mostrar pra vocês que é isso que a orquídea gosta não só a orquídea qualquer planta gente liberdade 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 pra dar isso aí de resultado gente olha olhem por favor observem o plantio observem as raízes você imagina isso trancado dentro de um saco de papel ou numa caixa é a morte liberdade é a morte é a morte pras suas plantas a planta gosta de liberdade 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 vou combater nessa palavra liberdade liberdade querem seguir sigam sigam lá mas aqui eu mostro vejam por favor a qualidade da do meu cultivo com a qualidade do cultivo do cultivo de quem não sabe nada estou falando a mais pura verdade não sabe nada cada hora fala uma coisa essa e vocês vão mudando e fazendo das plantas de vocês cobaias tem mais o que mostrar de liberdade aqui gente olha olhem lá atrás muita braçávola que eu plantei aqui no canal olha lá todas brotadas não perdi uma planta foram 18 plantios de braçávola em tronquinho não perdi uma planta esse vídeo é rápido gente mas é para mostrar para vocês isso aqui ó ó que a planta gosta é de liberdade não de ficar presa agora falar que dentro de um saquinho no escuro a planta brota não precisa nem colocar no escuro gente não precisa nem colocar dentro de um saquinho pega uma planta boa de vocês e coloca num já plantada bonita e deixa ela na escuridão por uma semana e depois vocês me falam o que aconteceu com a planta planta precisa de luz para fazer fotossíntese ela trancada dentro de um de um saco de papel mesmo que sem raiz ou sem broto ela morre ela apodrece ela asfixia estou mostrando aqui o que é liberdade dar vida a planta dar condições dela viver gente por favor dê condições para essas plantas viverem elas merecem gente se vocês querem fazer das suas plantas cobaias nem as tire dos orquidários nem as compre vocês estão judiando de um ser vivo gente sabe eu vou ser crítica sempre que agredirem essas meninas é isso que eu tinha para falar fiquem com Deus um beijo no coração e mais uma vez querem plantas sadias tem liberdade as plantas não vai jogar planta dentro de saco de papel a planta não é pãozinho gente e planta sem luminosidade morre planta no escuro morre ela precisa de luz para ter essa situação aí essas condições essa cor de folha essa beleza tá ok então é isso gente espero que vocês tenham entendido a razão não estou aqui para brigar com o rapaz lá não só para conscientizar ele para ele tomar vergonha na cara dele que essas fake news induzem pessoas a não cultivarem bem e sim a matarem as suas plantas fiquem com Deus um beijo no coração e até uma próxima se Deus sempre Deus assim nos permitir fiquem em paz e se inscrever